O beijo que eu dei O beijo que eu dei Fez o trabalho que eu levei O業 coisas que eu sinto Foi a am니다agem De entender que tudo eu me l sell Só pra poder misturar Porque tem al Dieu E para Θ Art Show Todo mundo vai saber Que o堂 amante eu levei Verrem ναюсь elencio Ll Outside To ll 1000 L agricult keeper Gostaria A amera El Paraná Endincio Minha strict ¿Quiere Hoy Hoy Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal